Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área, começando mais um bom dia notícias aqui pra mais uma semana, tá? Vale a pena falar que eu acho que é quinta-feira o feriado dessa semana, né? Dia 21, tá? Então não teremos pregão. E aí sexta-feira, provavelmente, aquele pregão um pouco menos líquido, menos volumoso, tá? E nem índice 0,91% de queda na... Sexta? Sexta, né? Sexta-feira que eu não tive pregão, né? É, ou seja, na quinta, né? Dia 14, olha lá, até buguei aqui agora, tá? Bom dia, hein? Vamos acordar juntos aqui, tá? Então, foi uma sequência de queda aqui desde o dia 4 de abril, ou seja, entregando grande parte da alta aí, da bendita de março, tá bom? E aí vamos ver se vem uma semana um pouquinho melhor agora. Segunda semana oficial? Não, segunda não, né? Terceira, né? De abril, tá? Enfim, bom dia, a notícia está começando. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Vem comigo, vem conferir. Tem coisa importante pra hoje, hein? E pra semana em geral. Depois da vinheta. Bora lá, então. Eletrobras e Cielo ficam dentre maiores altas do IBOV, hein? Entenda, tá bom? Fechando a semana com um pregão a menos por conta do feriado de Páscoa. Ibovespa saiu de 118,322 pontos para 116,181, tá? Em baixa de 1,8%. Ainda assim, com o cenário de queda, algumas companhias como a Cielo e a Eletrobras foram destaques. Por quê? Por causa dos seus motivos específicos, tá? Ambas tiveram 4,6% e 3% de alta no acumulado da semana do IBOV. Tendo que o avanço da privatação da Eletrobras foi o principal driver para a segunda. Isso é óbvio, né? Motivos específicos, tá? E aí, apesar disso, a maior alta do índice não fica com nenhuma das duas. Em quatro pregões, a Ultrapar ali subiu 9,4, tá bom? E aí nós temos aqui as maiores altas do IBOV. Ultrapar, PetroRio a gente vai falar daqui a pouco. Cielo, CPFL Energia. Vamos lá, CPFE3 aí. E a própria Eletrobras, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha em algumas delas lá no Bom Dia de Membros aqui do canal, tá bom? Fora aí, sem novidades. Normal aí, como eu sempre falo, ficar de olho nos ativos que não caem em grandes dias de quedas macros. Ou os ativos que sobem também. Só que comprar um ativo que já subiu depois fica meio atrasado. Fica aquela sensação de compra de topo. E você não quer ser um comprador de topo, hein? Então tem que tomar cuidado, tá? De qualquer maneira, segue o bonde aqui. Ó, vamos lá. Banco Inter, presta atenção agora, tá? Não é um vídeo de Banco Inter. Talvez eu traga esse vídeo mais pra frente, tá? Mas Banco Inter retoma a saída do Brasil com listagem na Nasdaq e BDRs. Lembra aquele papo de novo? O que aconteceu da última vez? Todo mundo optou pelo Cash Out e o limite era 2 bi. Agora eles mudaram um pouquinho, tá? Tem toda a destrinchada aqui desse processo de saída, suas opções que você pode fazer e etc. Vale a leitura. Como eu falei, talvez eu traga em vídeo mais tarde, tá? Mas presta atenção. A classe resgatável em dinheiro, chamada de opção Cash Out, estará limitada a pouco mais de 1.131 bi, valor equivalente a 10% do total de ações do Inter em circulação. Aí você vai ler isso daqui e vai pensar assim, putz, então vai falhar de novo. Por quê? Porque da última vez a opção Cash Out era 2 bi. Agora é menos. Ou seja, é menor essa quantia. Lascou, né? Não, porque a opção Cash Out estará facultada apenas aos acionistas do Inter que sejam titulares dos papéis em 15 de abril de 2022, que foi a sexta-feira agora, tá bom? E aí, a opção Cash Out estará disponível àqueles que a exercerem no prazo de até 6 dias úteis, a contar da data útil seguinte a da realização da nova GE para a reorganização, que a data eu nem esqueci de pegar aqui, enfim, depois a gente vê isso, tá? Olha lá. Caso, após a manifestação dos acionistas que optarem pela opção Cash Out, esta represente um desembolso para a HoldFin, que é um instrumento aqui jurídico deles, em montante inferior ou igual ao destinado ao Cash Out, estes receberão exclusivamente PNs resgatáveis correspondentes à opção de resgate em dinheiro nos termos do laudo do Cash Out, tá bom? Se o montante for superior ao montante destinado para o Cash Out, os acionistas receberão automaticamente PNs resgatáveis correspondentes à opção Cash Out de forma proporcional e PNs resgatáveis em BDRs, lastreados em classe A shares, classe A no caso, né? Em quantidade apta a complementar o saldo da opção Cash Out não atendida em razão do rateio, tá bom? Então, a opção de Cash Out agora não irá cancelar aqui essa deslistagem. O que nós podemos esperar dessa deslistagem aqui no Brasil? Talvez uma valorização aqui nos ativos de Banco Inter. Vamos observar um pouquinho mais de perto. Não destrinchei tudo aqui da matéria porque eu também não parei para ler com tanta atenção para falar, não, olha, eu dominei tudo aqui para entender certinho o que vai acontecer. Tá? Mas é só para informá-los aí de ouro em Banco Inter. Lá vem deslistagem de novo, vai lá para Nasdaq de novo. E aí, se você manter as suas ações e não optar pelo Cash Out, você receberá BDRs no fim do dia, tá bom? Então, eu acho que vale a pena prestar atenção, sinceramente, opinião pessoal, não uma recomendação. Acho que vale a pena prestar atenção um pouco na valorização que pode chegar aí nos ativos do Banco Inter para, de repente, realizar um lucro aqui, tá? Investir no exterior hoje é uma boa ideia? Fica aqui uma reflexão para quem está aqui no Bom Dia Notícias, tá? Quando que é uma boa ideia, então? Porque quando o dólar estava batendo quase R$6, eles estavam falando para comprar no exterior, tá? E agora é uma boa ideia? Agora que é uma boa ideia, né? Quando o dólar cai, que você deveria pensar em aportes dolarizados, né? E se a gente está falando para ações lá dos Estados Unidos, ou o mercado Forex, que também é dolarizado, e também tem euro, é claro, mas eles andam de mãos dadas, basicamente, ou o mundo cripto, que também é dolarizado. E vale a pena lembrar, se você não está ligado, sabadão, dia 23, às 6 da tarde, eu vou fazer o lançamento, live de lançamento do meu curso cripto, inclusive, que é o curso mais completo que você vai achar por aí. Fica ligado que vai ter um cupom de desconto especial. Sábado, hein? Dia 23, tá? Estou divulgando ali o link da live, está aqui na descrição, no primeiro comentário, e também no Instagram, tá? Mas enfim, é uma boa ideia? Óbvio que é, né? Se nós temos um dólar lá no fundo do poço, por exemplo, é óbvio que agora que você vai pensar em aportes lá fora. Não é recomendação, faça apenas se você entender todas as nuances de um aporte dolarizado, dolarizado, né? Vale lembrar que você... É muito básico isso, galera. É praticidade, tem que ser pragmático. Você vive com qual moeda? Ah, eu vivo com a moeda real. Então, quando você faz um investimento em dólar, você está adicionando mais uma camada ali para a sua liquidez, tá? Então, dá para fazer um vídeo só disso aí de duas horas, para ficar falando sobre liquidez e facilidade e pragmatismo, tá? No investimento. Mas enfim, acho importante, sim, óbvio, ter um pouco de dólar, caso você queira, ainda mais agora. Então, investir no exterior hoje é uma boa ideia? Agora que é uma boa ideia. Quem comprou dólar a 5,80 deveria estar pê da vida com as matérias aí que ficaram te enviesando para isso, tá? PetroRio, petroleiras médias têm lucro recorde e focam em expansão. Olha, atenção, hein? Eu continuo imaginando... Imaginando não, defendendo minha posição de se manter um pouco longe das petrolíferas, tá? Mas é inegável que PetroRio teve um resultado bacana aí na última semana. Estou falando da cotação, tá? Enquanto a Petrobras sofre com a pressão política, óbvio, né? Em razão da alta do preço da gasolina, e não só por causa do ano de eleições, que já custou o cargo de dois presidentes da estatal. Outras petroleiras que atuam no Brasil só têm a celebrar a cotação do petróleo. Eles estão falando de PetroRio, 3R Petróleo, Renalta e Petro Recôncavo, tá? Estão batendo recordes de lucro e programando investimentos bilionários e aquisições. A gente vai dar uma olhada em PetroRio e talvez alguma outra aqui lá na área de membros, daqui a pouco no Bom Dia de Membros, tá bom? Mas tem novidades, muita cautela aí com petroleiras, tá? Guedes vai aos Estados Unidos para convencer investidores que o Brasil é porto seguro, hein? Boa sorte para nosso querido Guedes a esta altura do campeonato. Por quê? Porque nós estamos no ano de eleição. Ano de eleição é muito mais complicado você convencer um investidor externo, mais uma eleição tão polarizada quanto nós teremos no Brasil aqui esse ano, a investir, tá? Então boa sorte para ele, espero que ele consiga para trazer mais capital para o Brasil, com certeza, tá? Renda fixa sem imposto de renda e gerando ganhos para surfar com a Selic? Ora, você não está entendendo que eles estão tentando te empurrar a renda fixa? Renda fixa é a famosa perda fixa, toma cuidado. Quer colocar a parte do seu patrimônio lá? Maravilha, mas lembre-se, contexto. Olha o contexto dos ativos brasileiros aqui na Bolsa de Valores Renda Variável, tá? Atenção, cuidado para não cair na ladainha da renda fixa no fundo do poço. No fundo você compra, não vende. Então seja um vendedor de fundo e um comprador de topo, tá? Renda fixa, na minha opinião, só vai te perder capital, tá? Vale, Magalu e Oi. Vejo o que esperar da próxima semana. Tem alguns acontecimentos importantes, tá? Credores dessa marca podem votar plano de reestruturação na companhia. Magalu, hoje, né? Reunir acionistas em AGO. Amanhã, Vale divulga relatório de produção e vendas do primeiro T de 2022. Amanhã também tem o Whisper, Asken, C.R. e TOTOS reunindo acionistas em assembleias. Aí, na quarta-feira, os em Minas divulgam resultados. Olha lá, atrasada também. Plenário do TCU, na quarta-feira, discute a privatização em sessão ordinária da Eletrobras. E na quarta-feira, conclusão, finalmente, da venda do imóvel, hein? Aleluia, tá? Na própria quarta-feira, também, Blau, Grupo, Matheus e Natura. Reunir acionistas em AGO. Quinta-feira, feriado, tá bom? Então, tudo fechadinho aí. E sexta, como eu falei no começo do vídeo, imaginamos um pregão menos líquido, né? Menos volumoso. Em Dia, JBS e Cirela também promovem assembleia de acionistas. Ou seja, semaninha até que agitada pra uma semana já fora daquele fervor de balanços, tá? E aí, aluguel de carros em duas ações devem se destacar no primeiro TRI de 2022. E podem saltar até 52%, tá? Eles estão falando de Vamos em Movida. A gente vai dar uma olhada em Vamos 3, principalmente, mas Move 3 aí, geralmente, caminha ali igual localiza, tá? Então, a gente vai dar uma olhada aí em algum desses ativos daqui a pouco lá no Bom Dia de Membros, beleza? Não esquece de deixar o like, escrever e compartilhar. Na descrição, no primeiro comentário, tem um link pra você ativar a lembrete da live de lançamento do curso Cripto. Enfim, amo vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho